Informação Regional com António Macedo Ferreira O título é sugestivo, senhores passageiros, dentro de momentos vamos aterrar no aeroporto Cristiano Ronaldo. O jornal I diz que está esbatida a polémica em torno da alteração do nome do aeroporto de Madeira. O I assegura que Marcelo Rebelo de Sousa vai estar na cerimónia, apesar de já se ter distanciado da ideia por não concordar com a atribuição do nome do jogador ao aeroporto. O chefe de Estado considera que não se deve dar nome de pessoas ainda vivas a este tipo de infraestruturas. Já quanto ao Governo da República, o jornal I diz que no Governo Socialista lava as mãos do processo, apenas diz que nunca foi solicitado a pronunciar-se sobre a matéria. A ANA, a empresa que gera os aeroportos, também citada pelo I, diz que a competência de mudar o nome dos aeroportos é do Governo, e por isso está referindo, no entanto, que já está a ser preparada a cerimónia que está marcada para o dia 29 de Março no aeroporto da Madeira. Uma cerimónia que vai contar com a presença de Cristiano Ronaldo, também do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, e entidades regionais. Tudo indica que o Governo da República não vai estar representado. Entretanto, o Jornal de Notícias revela na edição de hoje que Cristiano Ronaldo só vai dar o nome ao aeroporto se o Governo da República deixar, é o que conclui um parecer jurídico a que o Jornal de Notícias teve acesso, que indica que só o Conselho de Ministros tem a competência de redefinir as denominações dos aeroportos, tal como aconteceu recentemente com o aeroporto de Lisboa, e também já tinha acontecido com o aeroporto do Porto. São regras europeias que entram em vigor no ano que vem, mas que vão alterar significativamente as obrigações na proteção de dados pessoais, tanto nas empresas como no setor público. Este novo regulamento foi apresentado hoje no Funchal. O advogado Leitão Figueiredo refere agora aos pontos mais relevantes desta nova legislação. É introduzida ou reforçado o papel do Encarregado de Proteção de Dados, que até hoje em Portugal é uma figura pouco utilizada. Deixaram de existir, por exemplo, os pedidos de autorização prévia, junto-se da Comissão Nacional de Proteção de Dados. As empresas serão obrigadas a reforçar, obrigo o princípio da transparência, a reforçar o nível de informação que terão de prestar aos titulares dos dados pessoais. Portanto, há um conjunto muito significativo de alterações que impõem às empresas, neste prazo de dois anos até a entrada, efetivamente, em vigor do regulamento, que será necessário terem atenção e, no fundo, as empresas terão de fazer um esforço de preparação prévio muito grande, numa realidade que até hoje era um pouco ignorada, tanto por parte das entidades públicas como também das empresas privadas. O que vai mudar nos regulamentos da proteção de dados? Estas novas regras aplicam-se às empresas, mas também à administração pública. Rui Gonçalves, o secretário com esta área da governação, diz que as bases de dados que já existem na região estão bem protegidas. Temos para a nossa base de dados dos funcionários públicos que estão, que está já certificada na Comissão Nacional de Proteção de Dados, os novos, sempre temos vigilância permanente das nossas bases de dados, para podermos, no fundo, detetar situações anómalas que possam pôr em causa essa privacidade dessa informação. Portanto, é um trabalho técnico que não se vê. Infelizmente, só se consegue perceber como depois corre mal e quando sai alguma informação em que aponta que houve o fogo de informação que recentemente se passou com dados resultantes dos serviços nossos dos Açores. Felizmente, quando as coisas correm bem, não é notícia o que significa e que é um bom senão. Um trabalho que vai, no entanto, ser reforçado por causa da nova legislação que obriga o Governo a criar a figura de provedor de proteção dos dados, o equivalente ao encarregado nas empresas privadas. O Secretário das Finanças admite, se for caso disso, reforçar também o número de funcionários neste setor da administração pública. As novas regras europeias entram em vigor em Portugal em maio do próximo ano. A Câmara do Funchal vai colocar à votação final, no mês que vem, o segundo orçamento participativo. Ao todo, são 37 os projetos que vão estar em votação e que foram apresentados pelos munícipes. O anúncio foi feito pelo Presidente da Câmara, Paulo Cafufo, no início de uma ação de formação do Programa Portugal Participa, que integra os municípios que aderiram a projetos de democracia participativa. Teremos novamente uma votação dos projetos que foram apresentados por toda a população, que foram selecionados, quando digo selecionados, houve uma triagem para ver se cumpriam os critérios do orçamento participativo, e teremos 37 projetos que irão agora à votação. É aquilo que eu apelo a que nós iremos, com um mês e meio, sensivelmente, em diversos locais, em oito locais, além do autocarro, que já é conhecido, do orçamento participativo, vamos apelar que todos votem em projetos para a cidade, porque, com certeza, se todos participarem, estamos não só a reforçar a democracia, a reforçar o escrutínio também sobre nós que fomos eleitos, mas também estamos a credibilizar a política e a ampliar e a fortificar a democracia. Portanto, o nosso apelo é que, no mês de abril, participem e votem nos projetos para a cidade do Funchal. O apelo do Presidente da Câmara do Funchal, Paulo Cafufo, defende uma cidadania ativa na causa pública e uma das formas de concretizar a democracia, e que vai além da simples participação eleitoral dos cidadãos, é a participação dos munícipes nos orçamentos, uma questão que, na opinião do Autarca, credibiliza a política. Além das questões relacionadas com o orçamento participativo, foram apresentados pelo vereador Domingos Rodrigues, esta manhã, os núcleos de defesa comunitária do Funchal, uma forma de organização das populações para uma primeira resposta em caso de catástrofes. O Presidente do Governo diz que os trabalhadores do setor do turismo têm de ser melhor pagos. Miguel Albuquerque considera que esta atividade económica tem obtido rendimentos recorde nos últimos anos e, por isso, entende que quem trabalha neste ramo deve ser melhor remunerado. Tivemos uma intervenção no contrato coletivo, como sabe, nesse sentido. Se bem que não podemos generalizar, alguns ocleiros têm feito essa atualização, os grandes grupos normalmente têm feito essa atualização salarial, esperemos aos trabalhadores, e acho que isso é inteligente, temos de ser pessoas motivadas a trabalhar no turismo, temos de ser pessoas bem remuneradas para termos uma excelência de serviços. Agora, tudo isto depende sempre daquilo que acabei de dizer. É preciso a maioria das empresas turísticas recuperar algum perigo mau e, neste momento, esta subida sucessiva do REVPA vem exatamente a ajudar a que toda a gente ganha. E, evidente, se me perguntarem qual é o princípio, o princípio é que os profissionais do turismo têm de ser bem remunerados. Os alertas do Presidente do Governo vão para além deste aspecto remuneratório para os trabalhadores do setor do turismo. Miguel Albuquerque diz que o planeamento da atividade turística na região deve ser feita com cautela e sem perder de vista a elevada qualidade do destino. De resto, preocupações e alertas de Miguel Albuquerque, que esteve na abertura da Bolsa de Turismo de Lisboa, um evento onde a Madeira tem uma forte presença e que marca tendências no setor a nível nacional, conforme diz o Secretário da Economia, Eduardo Sousa. Não é nenhuma vaidade, nem é qualquer culto ou ego regional, mas a Madeira tem marcado tendências. O ano passado nós rasgamos completamente a tendência de presença nesta feira com um mural de plantas da Madeira que impressionou toda a gente. Este ano, por um passeio muito breve pela feira, a tónica dominante são as flores e as plantas em muitos dos estandes, procurando que o verde transmita exatamente o que é genuíno, o que é autêntico de cada uma das zonas do país que estão aqui representadas. Isto para nós deixa-nos bastante satisfeitos, porque a Madeira é com a responsabilidade que tem de mais de 200 anos neste sector e pelo facto de ser uma região com uma vocação mais do que determinada relativamente a este sector do turismo e compare-se, por exemplo, 1,5 milhões de pessoas que visitam a Madeira com a população de 250 mil habitantes e o que é que acontece em Portugal com 19 milhões para 10 milhões de habitantes. Portanto, Portugal ainda não duplicou a população portuguesa com visitantes e nós temos seis vezes mais a nossa população em visitantes. E isto também ajuda a definir a natureza da região aberta e disposta a este sector do turismo. Naturalmente que é essa a responsabilidade que nós assumimos e por isso assumimos que também compete à Madeira fazer esta diferença e marcar esta tendência. O destino Madeira na vanguarda do turismo nacional, com destaque na Bolsa de Turismo de Lisboa, que começou ontem e termina no próximo domingo. No primeiro dia da feira foi apresentado o mais novo vídeo promocional do destino em língua portuguesa e também em inglês. O Madeira é se Leonardo Jardim é o único treinador português na Liga dos Campeões. Depois de ontem o Mónaco ter afastado o Manchester City, o Mónaco segue para os quartos de final da competição sob o comando de um treinador que começou o percurso na Associação de Desportiva da Camacha há 17 anos e foi aí que chegou a treinador principal na época de 2003-2004. Já nessa época o presidente do clube era Celso Almeida que já nessa altura notava ambição em Leonardo Jardim. Primeiro é um homem competente, segundo sempre foi um homem ambicioso, mas era um homem sabedor, era um homem que nós víamos que ia longe. Ele teve vários convites, ele teve convites para ir para Moçambique, para ir para a tete e eu disse-lhe não, Leonardo, você para a tete não vai e aí você vai implodir em vez de desenvolver as suas capacidades. Agora olhando para o presente e para o que Leonardo Jardim tem feito, Celso Almeida diz nestas declarações à TSF que os amigos dele estão naturalmente felizes com o sucesso. De toda a direção, de todos os funcionários do clube, de todos os atletas do clube e de todas as equipas técnicas do clube, endereçar daqui publicamente os parabéns ao Leonardo Jardim e dizer que todos aqui estamos. Pelo desempenho que ele tem tido no Mónaco, às vezes mais visível, outras vezes menos visível, mas ontem com uma exuberância e com uma categoria excepcional. Felicitações de Celso Almeida, presidente da Associação Desportiva da Camacha, recordando os tempos de Leonardo Jardim à frente da equipa. Quem também felicitou o técnico madeirense foi o selecionador nacional português, Fernando Santos, sublinha o trabalho feito por Leonardo Jardim no Mónaco. Tive a oportunidade de seguir ao jogo e enviar os meus parabéns ao meu amigo Leonardo. Acho que foi, na realidade, brilhante aquilo que fizeram e espero que continuem, que possam até disputar e vencer eventualmente. Obviamente que se estiverem duas na final e gostava muito que assim acontecesse, vários jogadores portugueses não vou torcer por ninguém, isso é evidente, mas fiquei muito contente por isso ter acontecido. E, portanto, naturalmente, isso é reflexo também da qualidade dos seus jogadores e, neste caso, o Bernardo e o João, que fazem parte daquela equipa e, portanto, obviamente também por isso estão na convocatória. As felicitações do selecionador português, Fernando Santos, as felicitações a Leonardo Jardim, que ontem, no comando do Mónaco, assumiu o lugar nos quartos de final da Liga dos Campeões. Fernando Santos, que esta tarde apresentou os 25 eleitos que vão integrar a Seleção Nacional de Portugal para os próximos dois jogos. Um deles é na Madeira. Óscar Cordeiro. Para António Lopes, Marafona e Rui Patrício são os guardiões. Bruno Alves, Cédric Soares, Eliseu, João Cancelo, José Fonte, Pepe, Luís Neto, Nelson Semedi também, Rafael Guerreiro na defesa. Para o meio campo são opções André Gomes, Bernardo Silva, Danilo, João Moutinho, João Mário, Pizzi, Renato Sanches e William Carvalho. Para o ataque, André Silva, Cristiano Ronaldo, Éder, Gelson Martins e Ricardo Quaresma são 25 os convocados de Fernando Santos para o duplo compromisso da Seleção com a Hungria e com a Suécia. Jogos que vão acontecer no dia 25 de Março, o jogo Portugal-Hungria no Estádio da Luz e também no dia 28 de Março, um jogo amigável entre Portugal e a Suécia que vai ter como palco o Estádio dos Barreiros no Funchal. E o defesa central, Vítor Lindelof, do Benfica, foi chamado pelo selecionador de futebol da Suécia para o particular com Portugal. O jogador encarnado assumiu a titularidade na Seleção Sueca em 2016. A Suécia, que é a terceira classificada do Grupo A, de apuramento para o Mundial de 2018, vai jogar com a Biela-Rússia em 25 de Março e vai defrontar Portugal no dia 28 deste mês. Este jogo, como aqui já referi, acontece no Estádio dos Barreiros no Funchal. E depois de uma série de vitórias, o União empatou a um golo no jogo de ontem à tarde frente ao Copa da Piedade. Com este resultado, os azuis e amarelos somaram um ponto na tabela classificativa da 2ª Liga de Futebol. Foi Informação Regional com António Macedo Ferreira. Transcrição e Legendas Pedro Negri